Companheiras e companheiros, hoje, 26 de agosto, foi promulgada a emenda constitucional do Fundeb. Grande vitória, graças à mobilização de cada um e de cada um. Um trabalho intenso nesses quatro anos de debate sobre o Fundeb que precisava ser renovado. Uma política que sabemos que é fundamental para a educação básica pública do nosso país. Grande vitória, vamos comemorar essa promulgação do Fundeb. Mas atenção, a luta ainda não acabou. Vamos entrar agora na fase de regulamentação da lei do Fundeb. E precisamos continuar atentos e atentas. Será preciso regulamentar as ponderações de cada níveis e modalidades da educação básica. Qual o valor para a creche, para a escola, fundamental, médio, educação de jovens e adultos, educação especial? Vamos ter que regulamentar o piso profissional do magistério. E a luta vai ser intensa com a intenção de reduzir o índice de reajuste do piso. Vamos ter que pensar e regulamentar o custo aluno-qualidade. E enfrentar a regulamentação da meritocracia prevista no Fundeb. Então a luta continua. Vamos vibrar, vamos comemorar, mas preparados para continuar intensamente envolvidos para que na regulamentação possamos ter uma lei do Fundeb que de fato venha atender a demanda social pelo direito à educação com a valorização dos profissionais da educação. Um forte abraço. Sigamos juntos e juntas, firmes na luta.